Música Na tarde pra se arrepender Na tarde pra se arrepender Tô deixando de me culpar Desapegando desse amor Desocupando meu lugar Desprezado seu desamor Eu não vou em plan No começo foi bom mas depois de alguns anos eu sofri demais O tempo foi passando amor envelhecendo e a gente sofrendo demais A rotina dominou a vibe e a gente entregou a sorte pro azar Eu achando que nunca ia acabar Eu avisei pra você Ainda melhor não brincar De duas preventivas Hoje eu criei Sintonizei o que é melhor pra nós Aqui pra frente É cada um pra um lado Seguimos separados Dois destinos a só Se tá voando Tchau Tchau Tchau